Esse é um vídeo recuperado de uma tentativa de uso de uma máquina fotográfica digital pendurada num capacete. Ficou ruim porque foi filmado à noite, mas mesmo assim resolvi compartilhar para deixar registrado como sugestão para quem quer iniciar e não tem dinheiro para comprar uma mini câmera. No final mostro como coloquei a câmera num capacete para que você mesmo possa fazer aí na sua casa. Hoje é o primeiro dia que eu estou dando a volta com a moto aqui, eu adaptei uma câmera máquina fotográfica, vamos ver como é que vai ser. Está de noite? Estou para dar uma voltinha aqui só. Boa! Boa! Vamos lá. 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 Opa. Vamos lá. 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 Vamos lá.